Olá pessoal, tudo bem? Eu volto para mais um vídeo com vocês. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanham nosso canal. Peço também àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam em nosso canal. Curtam, ativem o sininho e deixem o seu comentário. E se gostou, compartilhe esse vídeo. Vamos lá? Vamos para mais uma tiragem de tarot. Temos a opção 1, 2 e 3. Pense uma pergunta, jogue para o universo e escolha uma opção que o oráculo do tarot irá te responder. Se a tua opção foi a 1, você escolheu o hierofante, sacerdote ou papa. Esta carta te convida a se conectar com a espiritualidade. Pede para você buscar por soluções convencionais. Já no amor, esta carta indica um relacionamento estável onde há fidelidade. Se é solteiro, tenha paciência que uma pessoa especial está sendo preparada para você. Ele te traz um alerta no momento de tomar decisões. Seja inteligente e sábio. Já se você optou pela carta 2, no tarot é a carta da estrela. Ela vem dizer que você vai alcançar, conquistar os seus desejos, objetivos e metas e obter muito sucesso naquilo pela qual você tem lutado. No amor, se você for solteiro ou solteira, em breve encontrará um novo amor. Se já for casado ou casada, os momentos ruins ficarão para trás. No trabalho, você será recompensado por tudo aquilo que você tem se esforçado. E se tiver desempregado, uma nova oportunidade vem surgindo. Esta carta traz um alerta. Cuidado para não passar dos limites no momento da conquista dos seus objetivos. Seja humilde. Se você tirou a carta 3 no tarot, você tirou a carta do mago. Ele vem te convidar para iniciar uma caminhada espiritual, cheia de talento, muita intuição e competência para conquistar aquilo que você deseja. Esta carta fala sobre o homem ser uma figura divina e muito abençoada. Esta carta traz bênção para a sua vida. Esta carta te faz um alerta para você não se iludir. No amor, você busca por um relacionamento completo, perfeito. Permita-se seu parceiro também viver esta verdade, este desejo. Não limite-o. Para quem está solteiro, é o momento de inspiração e criatividade. No trabalho e no negócio, é o momento de firmar, conseguir e fazer parcerias. Acredite e tenha autoconfiança. Você vive o momento de boas vibrações e sucesso. Bom pessoal, vamos encerrando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Quem gostou, deixe seu comentário, deixe a carta que escolheu. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Beijos no coração. Beijos no coração. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL